evolução das tecnologias de acesso à internet. E a primeira que teve internet, vamos assim, voltada à tecnologia GSM que a gente utiliza hoje, que tem chip, por exemplo, para você entender, você pode pegar um chip e colocar em outro telefone, é a 2G, é a segunda geração. Ela, na tecnologia GSM, ela veio com o foco principal na época de utilização de voz e começar a dar os primeiros passos na internet. Então você tem lá o GPRS, que é a internet, foi o início, vamos dizer assim, do 2G, que você conseguiu ter um pouco de internet, fazer algumas consultas, algumas pesquisas. E aí você começou a engatinhar. Depois teve a Edge, por exemplo. E o foco dela era voz, não era dados, mas já começou a fazer esse avanço. E o 2G, hoje, no Brasil, ele tem uma amplitude, ou seja, um raio, uma cobertura maior do que as outras tecnologias. Porque, na época, foi feito dessa forma e com o avanço das tecnologias dos equipamentos de cobertura e de rede, ela tem mais ampliação. Então, hoje, no Brasil, você vai encontrar mais usuários com a possibilidade de ter tecnologia 2G do que as demais. Porém, isso é avanço de equipamentos, de tecnologia. Daqui a pouco, pode ser que isso mude. Mas, hoje, a ampliação maior é dessa forma. E nem sempre, mesmo que você tenha uma cobertura 2G, você consegue acesso à internet. Que aí vai depender da localização também, do sinal de cobertura. Mas foi assim que tudo começou na tecnologia GSM para você entender essa base. E hoje, existem também alguns projetos que você pode precisar pouco de internet. E aí, esse pouco de internet, a 2G, ela atende. Então, depende também do projeto. Pode ser uma necessidade de um projeto de comunicação baixa que, pela 2G, você vai gastar menos recursos, consumir menos internet e você, no final de tudo, vai ter uma economia muito boa no projeto. Então, entenda que a 2G ainda é importante para diversos projetos. E aí, a 1G, a 1G tem 30 anos. E aí, a 2G pa Marriage. Obrigado.